presencialmente, o Zostão à distância e o Selim, do Sintrossel, também à distância. A leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Finalidade da reunião, destino-se a apreciar a matéria constante da pauta e receber o discutido e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia. Que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu sei, pois é. Estou vendo ali. Vai apresentar? Sobre a mesa. O requerimento do deputado Raul Belém é que deixa eu ver aqui solicita é que solicita retirada de pauta do projeto de lei 25 25 2021 está 2001 está certo 2025 nos termos do artigo 131 para o primeiro combinado com o artigo 32, inciso 3 do regimento interno em votação o requerimento vamos solicitar aqui por ordem deputado Léo Portela como vota a vossa excelência nós estamos colocando o requerimento em votação deputado Léo Portela mais uma vez presidente eu estava sem eu estava sem áudio aqui da comissão se você poderia repetir para mim por favor o requerimento aqui existe um requerimento assinado pelo deputado Raul Belém para retirada de pauta do projeto 25 25 2021 do deputado Betim Pinto Coelho como vota a vossa excelência vota sim vota sim muito obrigado deputado Léo deputado Charles dos Santos como vota a vossa excelência deputado Charles dos Santos eu voto sim muito obrigado deputado deputado Raul Belém como vota a vossa excelência como vota a vossa excelência voto sim muito obrigado deputado Celinho dos Cintrocel como vota deputado Celinho deputado Celinho dos Santos eu voto sim presidente muito obrigado Celinho e o deputado Elita Cunha também vota sim então foi aprovado por unanimidade né para retirar o processo de 25 o projeto de lei 25 25 2021 e agora bom agora nós vamos aqui a seguir apreciar o projeto de resolução 109 barra 2021 segundo turno sustos efeitos do decreto 48.121 de 13 de janeiro 2021 que disciplina a autorização para prestação de serviços de transporte de passageiros não aberta ao público caracterizado como fretamento contínuo ou eventual o autor deputado Elencar da Silveira e a situação é o seguinte a matéria é em apreciação no plenário podendo votar para a comissão para receber o parecer sobre emenda os deputados que desejaram fazer a discussão o encaminhamento da votação ou declaração de voto nessas três situações deve se manifestar por meio do Charton Line as votações serão nominais compõe o cor de votação supracitados deputados estão por aqui já foi deputado Elita Arquini Léo Portela Charles dos Santos Raul Belém e Selim do Sintrocel agora aqui continuem discutindo não já li agora é designio relator o deputado Selim do Sintrocel e solicito se tem condições de ler o seu parecer sim presidente pois não com a palavra o deputado Selim do Sintrocel parecer sobre as emendas número 1 e número 2 ao projeto de resolução número 109 barra 2021 o projeto de resolução número 109 2021 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior susta os efeitos do decreto 48 121 de 13 de janeiro de 2021 que disciplina a autorização para prestação de serviço de transporte de passageiro não aberto ao público caracterizado como fretamento contínuo ou eventual a proposição foi encaminhada a comissão de condições de justiça e de transporte comunicação e obras públicas a primeira concluiu pela sua juridicidade constitucionalidade e legalidade e a segunda opinou favoravelmente à matéria na fase de discussão do projeto no primeiro turno foram apresentadas ao plenário emendas número 1 e 2 que vem a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 195 combinado com os artigos 188 parágrafo segundo e 102 inciso décimo segundo do regimento interno esta é a fundamentação a emenda número 1 de autoria do deputado Guilherme da Cunha propõe alteração na redação do artigo segundo da matéria em análise fazendo com que se aprovada por esta casa passa-se a surtir seus efeitos 60 dias após a data de sua publicação a emenda número 2 do deputado Bartô por sua vez propõe a supressão do artigo primeiro do projeto de resolução que é exatamente o dispositivo que susta os efeitos do decreto 4821 de 13 de janeiro de 2021 em linhas gerais reafirmamos nosso posicionamento sobre a proposição em si já exarados no parecer do primeiro turno complementando nossos argumentos ao contrário de que possa parecer os beneficiários últimos do decreto que se pretende revogar são empresas de caráter monopolístico que após os momentos iniciais de entrada no mercado e capitalizadas por aportes de acionista colocam em prática em seguida uma relação não de parceria mas sim de exploração da ponta da cadeia que são os proprietários de ônibus e micro-ônibus frentista esse comportamento já é claramente observado nos conhecidos aplicativos de transporte os quais cobram comissões que chegam a 30% dos valores pagos pelos usuários e se exibem de qualquer obrigação trabalhista ou de segurança com os prestadores de serviço precarizando as relações de trabalho sobre a emenda número 1 especificamente corroboramos o entendimento da comissão de construção e justiça de que é muito claro e diz respeito a lei 19.445 de 2011 trazido pelo decreto 48.121 entendemos também que o decreto encomento desrespeito ainda a construção do estado especialmente especialmente quando alterou o artigo 10 inciso 9 que prevê apenas o regime de concessão para exploração de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e ao artigo 186 inciso 1 que diz que é obrigação do estado oferecer condições dignas de transporte para a sua população da maneira como os beneficiários últimos do decreto operam vendendo passagem de forma antecipada individualizadas por passagem e com pontos fixos de embarque e desembarque eles acabam por operar com transporte regular e deveriam cumprir as regras já impostas às concessionárias que tem contrato de exploração do serviço com o poder assim dado que o decreto fragmente fragamente desrespeita os ditames legais entendemos que a resolução desta casa se aprovada deve produzir efeitos imediatos já sobre a emenda número 2 como ela propõe a supressão exatamente do dispositivo principal do projeto de resolução hora e anás entendemos possua inviabilidade sob pena de proposição perder totalmente objeto conclusão presidente diante do exposto opinamos pela rejeição das emendas número 1 e número 2 ao projeto de resolução número 109 2021 apresentadas em plenário este é o parecer presidente Alí Tarquino em discussão o parecer sobre as emendas do projeto em discussão não há oradores inscritos em cessa discussão vamos votar então o parecer sobre as emendas emitidas pelo deputado Salindo Citrocel vamos votar nominalmente então chamamos aqui o deputado Léo deputado Charles do Santos como vota vossa excelência sobre as emendas senhor presidente eu acompanho o parecer do relator pois não muito obrigado deputado Raul Belém como vota vossa excelência voto com o relator presidente deputado Celindo Cintrocel como vota vossa excelência voto sim presidente com o relator deputado o deputado Gustavo Santana com muito prazer está substituindo o deputado Léo Portela como vota vossa excelência Gustavo Santana voto com o relator muito obrigado muito obrigado portanto está aprovado o parecer por unanimidade sobre a rejeição está rejeitada as emendas do projeto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias a ser realizadas dia 13 às 15 horas com a finalidade de apreciar os os projetos 109 barra 2021 e o 25 25 barra 2021 determina a literatura da ata encerra os trabalhos agradece os deputados à distância e presenciais mais uma vez pela disponibilidade de trabalhar aqui dessa forma remoto ou presencial muito obrigado